Essa máfia eterniza suas ações por parte Viaja não filho Sente essa parada Do DJ CTS Kamikaze Polícia quer me pegar Porque meu valor denuncia E eu não posso dar rolê na quebra Polícia quer me pegar Porque o jeito periferiano Não me permite ter o escadão de pra Polícia quer me pegar Moleque tá num sol correndo atrás Pra ser feliz é preciso bem mais que a paz Tudo que eles tem eu quero muito mais Enquanto spray boy compra nós vamos vender Lembrei o barraco de chão batido Viatura na porta Farda preta galope do choque destruindo a horta Som de preto no deck Coisa que poucos compreendem Que fala dos que choram, dos que pensam, dos que sentam Tem meu sorriso dos bruxos Foi-se o tempo que meus pés no chão Era rótulo de sofrimento Também sou gotidiano violento Mas eu quero é paz Sei que sou o desejo do cinzento Preso em alcatraz Fogo peçonhento Dialeto comprometedor Algemas no pulso não ditaram meu valor Polícia quer me pegar Não é pelo que tenho E sim pelo que eu sou Pois meu desempenho é ameaçador Lugar de onde venho Minha faculdade Depois da tempestade É só barbárie e impunidade De cascavel, papo da caixa e dpe Coméia eles me querem Mas na minha vida Polícia que nem platéia Polícia quer me pegar Porque meu valor denuncia E eu não posso dar rolê na quebra Polícia quer me pegar Porque o jeito periferia Não me permite ter o espadão de praia Polícia quer me pegar Moleque tá no sol correndo atrás Pra ser feliz é preciso bem mais que a paz O que eles tem eu quero muito mais Enquanto estremas dá pra nós Vamos vender Lei que não vinga A cada milícia um corpo decapitado Na jega de uma cela Pensamentos voa alto A guardição que é minha cabeça Rolumbra forte Mas não vou dar sangue coalhado Pra porrar do bop A poesia de ladrão te chocou O gambé quer me pegar Mas sua ação não vingou Piora o tempo dos matos secos Nas neves de quilo E o palavra dá o aval pro pivete Não dá melhor Pois desce na papela pra pegar a boa E o polícia só pra dar chute Soco, tapa na boca Só porta voz do comando Falo pela vozinha Minha cota é com recusadão Eu já disse isso um dia Rota, gepa Roca, rotam Cê quer me pegar Hoje não Volta amanhã Qual que é? Qual que pá? Pode pá Que se pá Se encostar a mão em mim Vai decolar que neve Eu batam polícia Achei que sou eu o bandido Se eu fechasse fechando Um monte tinha caído No passado puxei cana na comarca Sei lá, 14 E tem gambé atrás de mim Pra me pegar Até hoje Tava tudo de boa Até um cu estica o chiclete Publicar no jornal Que apologia é meu rap Quer me pegar pra quê? Quer me prender por quê? Gangster é meu ofício Polícia faz se puder Vem na forja Vou na bota Pit treva Pé na cova É pau de fogo pra porco É sem a pau Pato pipoca Robocop Atos de marrom Nem vem Atitude aqui é aço Porra Que nem pitem Tem quem cai na pilha Tem quem age na malícia Tem quem corre com os peba Tem quem paga simpatia Eu não Coloca o pé É na coméia CTS Atribuladão É pouca ideia Polícia quer me pegar Porque meu valor denuncia E eu não posso dar rolê na quebra Polícia quer me pegar Porque o jeito periferiano Me permite ter os cadão de praia Polícia quer me pegar Moleque tá no chão correndo atrás Pra ser feliz é preciso Bem mais capaz Tudo que eles têm Eu quero muito mais Enquanto esprevoi Comprar nós Vamos vender Vendê Vendê